Olá, gente! Pró-Maria de volta pra vocês. Arrumei, arrumei meu cabelo, mas ainda assim não está do jeito que a Pró queria. É pra cá, esse negócio de se olhar assim na câmera é um negócio interessante. E aí, como que vocês estão? A Pró-Maria estava aqui se arrumando e vocês já se arrumaram aí também? Já colocaram a água, o caderninho, lápis, borracha, tudo direitinho para mais uma aula com a Pró-Maria? E aí, já se arrumaram? Pois é, o pessoal que está nos acompanhando lá no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal da CEDU. O pessoal que está aqui no canal 10.2, não esquece de chamar aí as pessoas que estão na casa com vocês para assistir a mais um Momento de Conhecimento. E mesmo estando aí na TV, não deixem de comentar os vídeos, não é isso? Comentam o vídeo pra que a Pró traga aí os comentários de vocês, né? E aí vocês se sentirem ainda mais representados. Vamos começar a nossa aula para colocar aqui o slide para vocês. Pró-Maria, né? E a temática da nossa aula de hoje é a tradição das rodas na cultura indígena. Vocês já pararam para pensar? Qual o sentido de uma roda? Será que a roda é só roda de carro? Existem aí outras rodas. Bom, nossa aula de número 58, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria, mais uma vez, com esse terceiro ano maravilhoso, ó. Coraçãozinho pra vocês, deixem os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Porque depois a gente passa aí fazendo uma seleção, lendo todos direitinho. Então vamos começar com a nossa aula. Bom, e para começar com a nossa aula, a Pró vai falar sobre o que é a tradição da roda. E aí quando a Pró fala sobre tradição da roda, ela não está fazendo referência a rodas de carro, não. Ela está fazendo referência a essa roda de pessoas. E aí a Pró vai trazer algumas imagens aqui, né? E a gente vai analisar, olhar direitinho cada uma delas. Vamos começar com essa daqui, tá? Essas pessoas, elas estão em círculo, em roda, não é isso? Formem uma roda. Você já ouviu essa expressão, não já? Bom, vamos analisando aqui, né? O que será que está acontecendo aí neste momento? Segundo, seguindo, essas pessoas, muito embora essa imagem, ela seja um pouco, né? Mais próxima, a gente não deixa aí de perceber que se trata o quê? De um círculo, de uma roda, que essas pessoas, elas estão organizadas aqui em roda, tá? E aqui, inclusive, tem a representatividade do círculo mesmo, da roda aqui, né? No centro, e aqui, os indígenas estão em volta, né? Desse, desse, desse círculo, dessa roda. Vamos seguindo. Aqui a gente consegue, obviamente, né? A visão aí, ela é de cima, a gente consegue ver com mais clareza a roda, né? E o que que está acontecendo aí no meio? Todas as imagens que a Pró passou aí, que a Pró trouxe para vocês, fazem referência à mesma coisa? Será que é isso? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, para a gente perceber aqui, né? O círculo, a roda, e que existem pessoas aqui no centro. Sempre tem essa pessoa no centro, é dessa atividade que está acontecendo aqui. Olha essa daqui. Já existe uma diferença, as pessoas, elas estão mais juntas, os indígenas aí, eles estão mais juntos. Por que será? Você consegue identificar o motivo, né? Dessa roda ter sido formada? Bom, vamos lá, nos nossos questionamentos, não é isso? O que elas estão fazendo? O que que essas pessoas estão fazendo? Essas pessoas são indígenas, e aí foram várias imagens que a Pró trouxe para você. E aí, o que é que essas pessoas, elas estão fazendo? Elas estão fazendo a mesma coisa em todas essas imagens, ou são imagens aí de situações diferentes? Bom, por que estão em roda? Por que será que essas pessoas, elas estão em roda? O que vocês acham que os índios fazem, né? Em formação de roda? O que é que eles estavam fazendo? Inclusive, a Pró foi passando as imagens aí, e foi questionando vocês, né? Sobre essas situações. O que que está acontecendo aqui? E aqui, o que que está acontecendo? Bom, as imagens, elas eram iguais, eram de situações iguais, ou eram de situações diferentes? Essa roda aí, né? Os indígenas, eles formam essa roda única e exclusivamente para comemorar. Só naquela última imagem aí, a Pró trouxe duas pessoas ao centro, e elas estavam, né? Em uma espécie de batalha. É só para aquilo? Ou existem várias situações aí em que essa roda se faz muito importante? Né? Vamos pensando aí. Bom, a dança indígena, né? Que a gente percebeu, inclusive, aí dentro dessas imagens, porque em algumas situações, a gente, pela imagem, a gente viu o movimento das pessoas e subentendeu que se tratava de um momento, né? Festivo, de um momento de dança. Pois é. A dança indígena tem o objetivo de realizar rituais que podem ser, por várias razões, como fazer homenagem a pessoas mortas, agradecer pela colheita, agradecer pela pesca e outros motivos. Então, a gente sabe que a dança aí, né? Para os indígenas, ela está presente aí em diversos momentos. E que aí, né? A gente sabe que em vários desses momentos de dança, de confraternização ali, esses indígenas, eles estão em círculo, eles estão em uma roda, né? Bom, ao tratar da dança indígena, entende-se que ela possui uma singularidade comparada às outras danças brasileiras ou qualquer outro estilo. E o que seria singularidade? Uma coisa que é singular é porque ela é o quê? Única. Pois é. Então, olha só, essa dança indígena, ela é singular. Quer dizer que ela é o quê? Ela é única quando a gente compara aí, né? Com as outras danças do Brasil ou de outros lugares. Os indígenas realizam esse ato com o objetivo aí, na maioria das vezes, de praticar o quê? Um ritual. Que faz parte aí da cultura deles. Certinho? Bom, os intuitos, né? Para essa dança são aí os mais variados, né? Que são eles? Espantar maus espíritos. Expulsar doenças. Agradecer a colheita. Agradecer a caça. Marcar mudança da fase do jovem aí para a fase adulta, dentre outros motivos. Então, tudo isso aí que a Pró citou são o quê? Situações de comemoração. Beleza. Pró, mas eu não acredito muito nessa história aí de expulsar doença através das danças. Você pode não acreditar, mas você precisa respeitar, certo? O fato de que eu não acredito em determinada coisa não quer dizer que eu não tenha que respeitar. Eu preciso respeitar a cultura do outro. E desde quando, né? A gente começou aqui as nossas atividades desse ano leitivo, a Pró várias vezes me falando sobre respeito, respeitar o outro, respeitar o colega, respeitar a cultura do outro. Então, essa ideia do festejar, dessa dança, né? Que nem sempre é com a ideia de se festejar determinada coisa. Essa dança aí é para várias coisas, tipo espantar o mau espírito. A Pró tem aquela ideia da dança da chuva, né? Isso. Pois é. E aí a gente tem a dança da chuva, que obviamente a Pró não sabe fazer. E aí essa dança também, ela é utilizada para o quê? Para expulsar doenças, para agradecer aí pela colheita. Então, eles dançam aí para agradecer a colheita e a caça. Nós, né? Temos outros rituais, outras formas aí de agradecer. E é através dessas danças também que marca aí o quê? A mudança da fase, né? Do jovem para a vida adulta. Tem uma coisa bem similar aí na nossa cultura, que é o quê? As nossas festas de 15 anos, né? As meninas passam aí os 15 anos, algumas, não todas, algumas sonham aí com a festa de 15 anos, em dançar com vestidos lindíssimos. Eu tive um aniversário de 15 anos, não foi uma festa com vestidos, com nada disso. É engraçado que foi bem ao meu modo, eu estava lá com a blusa cor de rosa, porque eu gostava, eu gosto muito de rosa, e uma calça jeans. Mas essa festa de 15 anos aí, para a maioria das meninas, é um ritual de transição, né? Que aí ela passa, seria aí apresentada à sociedade, estaria iniciando aí uma espécie de vida adulta, né? Mas a gente sabe que com 16 anos não é adulta ainda não, viu gente? É adolescente. Mas aí é um ritual de passagem, onde, né, na história se diz o seguinte, olha, nessa fase aí, essa menina, ela era apresentada à sociedade, como uma jovem já, para os seus pretendentes, mas não estamos mais nesse momento da sociedade, a gente sabe que com 16 anos, sem relacionamentos e sem casamentos, tá gente? Porque é legalmente impossível e ilegal. Crime, na verdade. Então vamos lá, continuando. A dança indígena é realizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Então não existe aí discriminação com relação a gênero, né? Então assim, tanto por homens quanto por mulheres. É comum que eles utilizem adereços, né, para praticar os rituais. Então a gente está vendo aí alguns adereços nessa imagem. E se a gente pesquisar lá no Google, a gente vai perceber que existem aí vários adereços. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre o som do corpo, que vai ser bem legal, e a prova vai fazer uma retomada aí desse conteúdo. E aí esses adereços mostram aí essa importância do movimento, essa sincronia do movimento. E aí, se você perceber, existem essas duas moças que estão dançando aí, mas ao redor existe o quê? Uma roda, né? Bom, os mais conhecidos são amuletos, símbolos, instrumentos musicais, além aí de outros itens. A depender também do quê? Do objetivo do ritual. Essas peças podem variar. Então qual é o objetivo desse ritual? É uma comemoração? É trazer aí, no caso, a questão da dança da chuva? É para quê? Então a depender, né, do porquê dessa dança, aí sim vai se pensar nesses adereços, certo? Que podem estar presos no braço, na perna, podem ser bastões, né? Podem ser várias coisas, né? Então tudo isso aí depende muito, né? Dessa simbologia aí, desse ritual, dessa dança. Vamos continuar. A prova é passar um vídeo para vocês, certo? E é justamente um vídeo que vai trazer aí esse momento, né, de dança, essa questão do circo. Antes da gente começar a assistir esse vídeo, a prova é fazer algumas ressalvas. É uma apresentação indígena, então vocês vão perceber várias pessoas aí que não fazem parte da aldeia, mas que estão ali para assistir esse momento. É assim em todas as tribos, em todas as aldeias? Não. Essa em específico teve esse momento aí, certo? De o quê? De apresentação. Eu já participei, fiz algumas viagens para aldeias indígenas e pude presenciar, mas nem todas as aldeias têm essa questão de ser aberta aí para visitação, essas apresentações para um público externo. Algumas aí são bem... Tem algumas que são bem restritas e aí a gente precisa aprender a respeitar, certo? Então vamos ao nosso vídeo. tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vamos lá E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, essa fonte do Itororó é um exemplo disso, não é aqui em Feira de Santana, é lá em São Paulo, bem longe, mas, no entanto, carrega aí esse nome indígena, Itororó, e agora vocês já sabem. Então, vamos lá, vamos, 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 né? Bom, a cantiga de roda, fui no Itororó, tem uma origem bastante controversa. Lembra quando a própria falou, olha, a própria até cantar alô pra vocês, olha que marato que vocês estão tendo. Fui no Itororó, então a própria tem certeza que várias pessoas aí, né, vários responsáveis que estão aí assistindo a aula junto com vocês, não, não é Itororó a música, não, a música diz Itororó, fui no Itororó, bebe água e não achei, inclusive eu cantarolei por um grande período aí, fui no Itororó. Mas, né, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Essas controvérsias aí não é só se é Itororó ou se é Itororó, existem aí também várias situações por quem é o autor dessa música, né, quem é o autor dessa cantiga de roda. Bom, quem registrou, de fato, a cantiga de roda foi Vila Lobos, né, que é um musicista, em 1926. Mas, né, o que foi que ele fez? Ele introduziu algumas alterações, né, principalmente esse finalzinho aí. Então, acredita-se, né, que era uma música, uma cantiga de roda popular, que não se tinha um autor, mas como o Vila Lobos faz algumas alterações e ele modifica, o que acontece? Ele pega essa modificação e diz, não, eu modifiquei, então a letra da música agora vai ficar sobre a minha autoria, vai aparecer lá que fui eu, né, que fiz esta música. Vamos lá. A realidade é que não há paternidade para a cantiga, ou seja, não existe o pai da cantiga. Tão popular, né, você foi no Itororó, é tão popular quanto cai, cai, balão, cai, cai, balão, cai aqui na minha mão, não cai, não, não cai, não. E a outra que é marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. E fui no Itororó também é cantado aí por todos os cantos do Brasil e, pasmem, né, todos os cantos do Brasil e também em Portugal, fica lá do outro lado do oceano. Vocês sabiam disso? Pois é, fui no Itororó é tão famoso aí que é cantado em vários, né, em vários lugares. Então não é uma característica, essa música não é cantada só aqui na Bahia ou só lá em Santos, né, que é onde tem aí a fonte do Itororó. Vamos lá. Bom, por algum tempo existiu uma polêmica, né, se é polêmica, se é babado, a gente fala por aqui. E por algum tempo existiu uma polêmica sobre a verdadeira localização da Itororó, dessa fonte, né, do Itororó cantada aí pelo Brasil. Você consegue, inclusive, dê um spoiler aqui pra vocês, né, do que seria essa polêmica. Então vamos lá. Bom, há quem diga, né, que a referência seria aí o Dique do Itororó, que fica localizado aonde? Na Bahia, mais precisamente em Salvador. Pra quem quer saber aonde fica esse Dique do Itororó, é só lembrar de um local bem importante lá na nossa capital, a Fonte Nova. Então o Dique do Itororó fica aí, bem à frente, né, a lateral depende muito da posição que você está, da Fonte Nova. Então aqui atrás podemos ver, né, a Arena Fonte Nova e aqui é o Dique do Itororó. Então algumas pessoas aí dizem que essa referência não é essa fonte do Itororó lá em Santos, não. Que faz referência a quem? Olha, ao Dique do Itororó em Salvador. No entanto, isso aí, né, esse debate do que fazia referência, infelizmente ele foi superado e nós aqui da Bahia perdemos a batalha pro pessoal lá de Santos, que levaram ao melhor e ficaram aí, né, com esse fui no Itororó. Então não faz, né, pra alguns estudiosos aí, mas quem sabe, né, um dia a gente não vira esse jogo aí e traz aí pra Bahia a referência dessa cantiga, tá? E vamos chegando aqui ao final, não vamos esquecer dos nossos recazinhos. Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, tá? Até que tudo volte aí de fato à normalidade. Sintam-se todos abraçados e beijados, né, por ProMaria, por ProAvânia, por ProSuzana. E até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri